Então galera, vamos pegar aqui ó, e vai fazer isso aqui ó Passar aqui a tinta definitiva, e a gente vai fazer isso aqui ó E como meu rolê aqui é do tamanho certinho, tijolinho, vai dar certinho ó A gente só vem passando por cima assim ó E aí